Fez um puta trabalho e não caímos, né? Você chegou a temer o rebaixamento? Porque a gente ficou muito preocupado. Na hora que tomou cinco do Guarani... Porra, nem fala. Ali foi foda. Você tava no vestiário. O presidente deu uma porrada na porta do... No armário. No armário do... Quebrou até o armário do São Beto. Foi mesmo? Porque aquele quebrou a mão, né? É. Quebrou a mão. Lá ele quebrou o armário. Como que foi? Cara, vai pra lhe falar, não tem problema nenhum. Já foi mesmo? Cinco a zero pros caras, velho. Um baile, irmão. Primeiro que, recapitulando, o Danilo pagou uma semana de uma mini pré-temporada no CT do Atleta Sorocaba. Perdemos o mando de jogo aqui porque estourou. Do Agua Santa. Que a Edna não deu o gol. Legítimo no fim. Legítimo no fim. E depois tacaram pedra no carro dela na Indy. E ela não relatou pra não prejudicar a Inter. Aí não podíamos ficar aqui, nem treinar. Porque abriu o buraco e corria risco de estourar mais ainda. Aí fomos pra Sorocaba. O São Bento cedeu. Não era o antigo CT do Atlético? É, o antigo CT. Mas o São Bento cedeu o campo pra jogar. Cedeu o campo pra treinar. Pegamos o Guarani lá numa tarde inspiradíssima. Aquele dia que eu fiquei bravo com o Matheus Oliveira. Que nitidamente ele forçou o terceiro pra não jogar Araraquara. Porque ele viu que a viola tava em caco. E depois ele volta no troféu do interior. Aí o Richard Rios deitamos no Guarani. Fez gol, o primeiro gol foi dele. Ele, Giovanni e Augusto. Pelo amor de Deus. Ali, qualquer time do Brasil contratava eles depois do jogo da Inter. 5x0. Aí descemos no vestiário. O Pintado entrou. Lógico. Como comandante. Vocês estão de sacanagem comigo, pô. O problema sou eu. Porra, tomar 5 do Guarani, cara. O problema sou eu. Eu vou embora aqui daqui. Se o problema sou eu, eu vou embora. Aí o Jonathan levantou e quis discutir com o Pintado. Tipo assim, pô. Foi você que trouxe a gente. Agora você vai abandonar? Teve isso. Você vai abandonar? Aí o Douglas que tava machucado. Pazigou. Falou, não é hora de falar agora. E lá no vestiário do São Bento. Tem a parte da comissão e os jogadores. E nós estávamos ali na comissão. Entrou o Danilo. Perguntou pro Pintado. Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. Ah, é? Aconteceu isso? Então, peraí. Foi lá. O pagamento tá atrasado? Tem prêmio atrasado? O que que tá acontecendo? O problema é alguém aqui? Sou eu? O problema é alguém? Mas assim, não tomou bem, né? Aí ele deu um soco lá. Aí o William Corrêa levantou, junto com o Douglas, e falou, presidente, a Inter não vai cair. Isso. Nós vamos deixar a Inter aonde a gente pegou. O Zé Mário também falou isso pra ele. Foi. Pode ter certeza que lá em Araraquara vai quem quer. E nós, se a gente, se não tiver 11, nós vamos com 10. Lá nós vamos ser guerreiro e não vamos cair. Como foi aquela semana? Cara, vou te contar uma coisa que eu não te contei. Trabalhei com o Elano há 14 anos. O João é primo do Elano. Sim, João Vítor Fedato. Chega o terça-feira, o Jean, que era o preparador físico principal, me chama no banco. Ah, eu sei essa história. Eu quero falar com você. Pois não. Viu, os caras estão falando aí que se é muito ligado ao Elano, os caras estão com medo de você passar informação pra ele. Aí eu virei e falei, o quê? Ah, de você passar informação pra ele. Falei, pô, primeiro, faz muito tempo que eu não converso com ele. Segundo, o meu ganha-pão é aqui. Aí o Pintado foi pra uma reunião com o presidente. Eu falei, ah, vou falar com o Pintado. Fiquei na sala, cinco, seis, sete. Cadê esse homem, cara? Não vinha. Pintado. Aí os caras, o Jean e o Fabinho. Fabinho também, outro cara. Nós vamos mostrar a foto com o Fabinho. Espetacular. Roberto, vai embora tranquilo e resolve isso amanhã. Falei, não. Eu vou pra minha casa dormir, irmão. Não tem coisa. Aí o Pintado entrou. Ô, Roberto, quer falar comigo? Falei, quero. Que história é essa? Ele falou, se coloca no meu lugar. Se eu não pergunto pra você e amanhã dá uma merda, vão falar que foi quem? Você. O João Fedato pediram pra ele trabalhar remoto essa semana. Ele não vai vir no Limeirão. Tá bom? Aí eu falei, não, tem problema. Então eu nem vou no jogo. E essa semana eu não apareço aqui também. Porque já tinham batido no meu ouvido. O João vai... Coitado do João vai ficar fora. O que eu fiz? Falei, então nem vem. Ele falou, não, 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 não. Eu adoro você. Eu sei que você não vai falar nada. Então o que vai acontecer? Você vai ficar na academia com os jogadores. Você não vai nem subir pra ver o treino. Porque eu vou isentar você. Foi o homem. Beleza. Então o que acontecia? O grupo chegava. Às vezes o professor, ele falava com o grupo ou deixava lá no campo. Os caras subiam. Eu ia na academia com o Jefferson, com o Leandro. Essa semana com o Matheus que estava suspenso. Ficava na academia. Acabava o trabalho. Bora. Vou ficar fazendo o que lá? Indo embora. Nossa, imagina o quanto você torceu, cara. Pelo amor de Deus. Aí é uma semana, assim, uma semana mais pesada pra mim, acho que pro João também. Porque se cair, vai que vai dar uma merda. Aí, cara, vamos parar a quara. Estou no vestiário arrumando o negócio do aquecimento. O Wagner mora, meu grande irmão, parceiro, casca de bala, juvenil. Me fala assim. Ô, vamos dar uma boleiragem lá no campo. Vamos ser vistos. Eu falei assim pra você. Você é louco, capaz? Você não viu a semana que eu passei? Se eu sair lá e encontro o Elano, eu vou ter que conversar com o Elano, correto? Vai dar um abraço nele. Os caras vão falar o que eu estou falando. Aí o Wagner, pô, é mesmo? Eu falei, pô, então. Aí subo, aquele dia, junto com o Jean, pra montar o aquecimento. De repente, eles botaram, você vai recordar, pros treinadores darem entrevista lá perto da torcida. No backdrop. O pintado saiu, o estádio inteiro, mercenário, mercenário, porque ele era da Ferroviária, largou a Ferroviária, bem, e foi pro Goiás, tirou o Mezenga e tal. O pintado foi, e tá voltando com o assessor de imprensa, o Juninho. De repente, o estádio fica, parece que tinha descido Deus. Ah, e eu tô aqui, botando os pratinhos. Falei, caramba, o que? Quando eu levanto, ela não vem e põe, dá uma trombada de mim. Aí eu viro e abraço ele, tal, tal. E ele vai dar entrevista. Aí passou pelo pintado, o pintado passou. Papai, papai. Eu falei, nossa. Papai. Falei, puta que pariu, né? Fizemos o aquecimento, o ambiente estava muito bom ali, dos jogadores, muito bom. Aquele jogo a gente não perdia por nada ali, Edmar. Não veio, olha, que apita, se fala assim, graças ao bom Deus. Já no aquecimento, cara, a gente dava pra prever que ali ia dar bom. Os caras estavam focados. Tanto que aí foi oferecido um valor lá, pra gente ganhar o jogo, porque o presidente ficou com medo da gente ficar fora da Série D do Brasileiro. Sim. E tinha muitas combinações, a portuguesa em Mirassol, tinha São Bento em Red Bull. Só que começou o jogo lá em Sorocaba, o São Bento já tomando pau, pênalti perdido. Então a gente ficou mais tranquilo no jogo. E pra você ver, o pintado nunca jogou com três zagueiros na Inter. E aquele jogo ele foi com três zagueiros. Carlinhos, João Paulo e Tom. Tom. Foi com três zagueiros. O Tom jogou muito. Muito. Três zagueiros. Muita bola. Três zagueiros. O Tom jogou muito a bola. E aquele jogo eu achei estranho a Ferroviária. Porque a Ferroviária jogou com o Kennedy enfiado. João Kennedy do Fluminense. Enfiado. E tinha lances de jogo que o Ronaldo, o zagueiro da Ferroviária, ia até a nossa área e não arriscava um chute, não arriscava um dois. Ele rolava pros laterais, pros laterais, pum, alçar. Aí facilitava. Facilitava. Três caras de dois metros cada um. E o Léo Vieira jogando pra caramba. Léo Vieira pra caramba. Foi o campeonato do Léo Vieira. Demais, demais, demais. Aí o Elano vai, tira um atacante, botou o Tito, que jogou na Inter, pelo lado esquerdo como atacante. Aí que começou mesmo, pau, pau, pau. Aí um dos últimos lances lá, o Bil saiu na cara do Saulo, ficou olhando o Saulo, a bola correu, perdeu. Eu falei, nossa, vamos ganhar uma grana agora. Aí, acabou o jogo. Que alívio. Alívio, caiu a Ferroviária. Aí, bem lá, o Pintado, deu um beijo na testa, com o Guilherme Moramo. É uma pressão do caramba. Lógico, imagina. Ainda mais pra mim, que é daqui, cara. Pô, o cara que derrubou a Inter aí, o cara tava na Inter, papapá. Aí o auxiliar técnico da Ferroviária, na época, tinha trabalhado com o Pintado. Chamou o Pintado. Olha aqui, ó. A gente sabia que você ia jogar com três zagueiros. Alguém bateu foto lá de cima e mandou pro auxiliar. Por que que tava estranho? Por que isso que eu falei? O Elano, ele fez o trabalho aéreo. Fundo, pau. Fundo, pau. Você pode, lembra, pega o jogo pra você ver. A Ferroviária é só bola aérea. A Ferroviária não teve uma bola enfiada, uma bola do João Quedi, pô. Aí o João Quedi jogando enfiado na Ferroviária. Pode pegar o jogo. Eu achei estranho. Ele sabia que nós íamos com três zagueiros. E ele começou a jogar a bola alçada. Falou, vou falar. Será que foi algum drone aqui? Cara, eu não sei. Não vi as fotos. Não vi as fotos. Só que ele tinha as informações. Meu Deus. Aí eu pensei. Aí o Pintado veio e falou pra mim, tá vendo? Se eu não falo pra você? Se eu não falo, não te preservo. Ia sobrar pra você. Porque o João não tá aí. Alguém tirou as fotos e mandou. Meu Deus. Como um futebol tá... Aí eu falei, aliviar depois, né? Eu com o Wagner, falei, putz, imagina se cai, velho. E vocês não foram atrás de quem teria feito isso? Não, não. Porque aí passou, né? Passou. Aí o Pintado foi embora. O Jean foi embora. Ficou o Fabinho, eu e o Wagner na comissão. E fomos fazer o troféu do Delior. Mostra o Fabinho. Mostra o Fabinho, por gentileza aí. O Fabinho é gente boa. O moço de seis dedos. Pode contar, ó. Ele tem seis dedos, ó. É verdade. Seis dedos. Olha lá na mão esquerda dele. Tem seis, olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, nas duas, olha lá. Nas duas. Olha o dedinho lá. Estou com a violãozinho. Fabinho, gente boa. Fala a língua do jogador. Porque como acabou de trabalhar, né? De ser jogador. Fala muito bem a língua. Gente finíssima, Fabinho. Cara, um profissional da mais alta qualidade, cara. Você não esperava continuar na Inter? Então, o Pitado chamou eu e o Wagner. E falou, ó. Quem vai fazer a série D são vocês dois. Não, primeiro vocês vão fazer o troféu do interior e depois vocês vão fazer a série D. Não me decepcionem. Porque eu estou botando o meu nome. E eu sei que vocês têm qualidade e são profissionais para isso. Beleza. Pode contar, professor. Fica tranquilo que nós não vamos decepcionar, não. Fizemos o troféu do interior, empatamos em Santo André, ganhamos no pênalti. Tanto que saiu o Léo Vieira machucado. O goleiro reserva, que era do Corinthians. Do Corinthians, foi. Esqueci o nome dele. Alê? Não, Alê era outro goleiro. Putz, esqueci o nome dele também. Bom goleiro, viu, Edmar? Bom goleiro. Era da Copa São Paulo. É. Aí nós pegamos o São Bernardo. São Bernardo, nós ficamos no mesmo hotel que o São Bernardo. Em Guarulhos, porque não tinha hotel. Porque estava tendo exposição, show, tudo. Aí, coincidência, cara. As histórias do futebol é demais. Aí combinamos lá. Ó, aí nós vamos almoçar meio dia. O São Bernardo vai almoçar meio dia e meio. Para não ter aquele... Ah, nós vamos tomar café. O café não dá porque é liberado. Aí os dois ônibus, igual. O da Inter e do São Bernardo. Fizemos o lanche da tarde. O meu roupeiro vai e começa a encher o ônibus. Aí o cara do São Bernardo veio. Ô, amigão, isso aí é nosso, pô. Não é seu, não. Pode tirar. Os dois ônibus, um parado atrás do outro, cara. Falei, nossa. Aí fomos disputar a semifinal contra o São Bernardo. Um a zero, gol de pênalti. Léo Jabá. Que o William Corrêa foi empurrado no lance. Exato. Eu lembro, gol irregular. E vou te falar por quê. Não foi pênalti. Vou te falar por quê. O São Bernardo e Palmeiras. O Palmeiras ganhou de um gol de pênalti irregular. E tirou o São Bernardo fora. Você lembra desse lance? Lembro. Foi na mesma semana. Aí, né? A lei do futebol. Deram pênalti. Foi falta. Foi um a zero, gol do Léo Jabá. Do Jabá e caímos fora. Aí, tamo lá. Tranquilo. Eu, Wagner, tal, tal, tal. Não sei quem é. Aí surgiu a possibilidade do Roberto Fonseca. Citaram vários nomes. Paulo Roberto veio fazer uma reunião aqui. Francisco de A também. É. Francisco de A. Tudo foi ventilado. Deus e o mundo. Aí... Aquele Rafael do Primavera também. Ah, quem é? Ele trabalhou com o Zé Mário. Parece que o Zé Mário que tinha indicado esse cara do Primavera. Isso. Que teve base no Inter de Porto Alegre. Isso, ele mesmo. Cobalquini. Cobalquini. Ele veio aqui também. Ricardo, não é Rafael? Ricardo Cobalquini. Ricardo Cobalquini. Aí... Eu achei que até ia acertar o Roberto Fonseca. Aí apareceu uma foto. Tarcha, Maluf e... Júnior Rocha. Até então, nem sabia que o Júnior morava na Semápolis. Também não sabia. Você não sabia? Aí... O Júnior Rocha apareceu num jogo do Júnior, lá. Ninguém apresentou a gente. Aí nós se apresentamos. Ele falou, não, aquele tem muito... Ô, bicho velho! Bicho velho! Vamos, vamos trabalhar. Vamos firme. Pá, pá, pá. Não, vamos... Aí vamos fazer uma reunião junto com o Pedro Soriano. Então, eu era preparador físico. Ninguém tinha falado nada para mim. Nós íamos iniciar a quarta-feira à tarde o trabalho. Quarta de manhã fizeram uma reunião. Ó, você toca aí até domingo, que domingo chega o preparador físico do Japão. Ele vai falando contigo. Ele vai mandando as diretrizes aí. Fica com o telefone, pá, pá, pá. E o Willian já estava mandando muita coisa na fisioterapia. Os caras da fisioterapia já estavam aqui com ele. Já nem chegou. Aí eu falei, eu sou profissional. Não tem problema de ser um ou dois. Não tem problema. Vou trabalhar. Aí trabalhei até domingo. Chega o Willian. Aí o Macaé me chamou. Falou, ô, Roberto, você trabalha... É preparador físico que trabalha com bola? Eu falo, trabalho. Ele falou, ó, o Willian, ele não trabalha com bola. Ele tem dificuldade de cobrar jogador. Então, vamos fazer o seguinte. Você trabalha com a bola e ele trabalha sem bola. Ótimo. Falei, pô, tranquilo. Beleza. Aí chegou o Willian. Com todo o respeito, eu já tinha substituído o Willian no Iporá. O Willian tinha sido demitido. Eu fui para lá, uma coincidência grande. O Willian me chamava. Eu pegava todos os pesos da academia, levava lá no campo. Ele dava o trabalho. Ô, Roberto, acabou aí. Pode pegar os pesos aí. Ô, louco, achou ser de servente dele. É. Aí, ia fazer trabalho com bola, ele não deixava eu fazer. Eu não fazia nada. Aí me pôs para pegar PSE de jogadores. Eu sentado assim, esperava o jogador entrar. O jogador chegava. Qual que é o cansaço de 0 a 10 do 3 de manhã? 6. Aí os caras passavam, ajustando, os caras cascavam o bico. E eu lá, sentado, fazendo o meu trabalho. Ô, Negueba. Quanto que é? 7. César, João Felipe, Franklin, Pacadu. Pegando só isso. E trabalhando normalmente, hein, Dimar? Sem fazer fumaça, trabalhando, fazendo o meu trabalho. Chega um dia. E o João Vitor me chamou e falou, ô, para você subir lá, o Pedro Soriano quer dar uma palavrinha. Só que até então, eles tinham me prometido um aumento. Para ficar na Série D. E até então, eu falei com o Pedro Soriano, tinha falado com o João, porque o João sabia, mas o João não é da patente do João, né? Resolver isso. Subi lá, o Pedro Soriano falou, ô, nós não vamos renovar mais com você, obrigado aí, você está livre para trabalhar. Eu levantei, obrigado, 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 e desci. A hora que eu desço para pegar meu material de trabalho, o Wagner está lá. Porque o Wagner me adora, o Wagner. Aí ele olha, e aí, acredita no Wagner, o que foi? Os caras mandaram embora. O senhor está louco. Eu falei, os caras mandaram embora. Começaram a chorar, eu vou lá, pego todas as minhas chuteiras, tendo, boto no braço, pego minhas coisas, minhas sacolas, tudo. O senhor está de brincadeira. Eu falei, mandaram embora, dispensado. Os caras não vão querer ficar comigo. O senhor está de brincadeira, eu vou falar, não sei o que tem. O Wagner. Para, para mim é até melhor, cara. Vou buscar em outras áreas, vou embora. Fica tranquilo. Recebeu tudo? Recebi, a Inter. Ponta firme. Ponta firme, o Maluf, pelo amor de Deus. Tudo, 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 tudo. E um dia você sonha em voltar na Inter? Podia ser agora, com o Roberto Fonseca. Ah, o sonho, o sonho. Por isso que eu falei para você. Inter, uma camisa pesada, primeira divisão, série D do brasileiro. Quem que não quer trabalhar na Inter? E outra coisa, a Inter paga direitinho. Entendeu? A Inter é um dos clubes que mais pagam em dia. Porque não adianta, Edmar, o cara oferecer 100 mil e não pagar. É melhor você receber 20 e receber em dia do que fazer isso. Entendeu? Então, assim, a Inter sempre vai estar no meu coração, como independente também. Como independente também.